Música 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 E tu já veste porquê que aqui tanta gente receia? Arrisca em todo o seu orgulho, porque é que eu odeia? Papa sequer na Pleia Nunca me fez virar a cara do que sempre Coisa aqui fica feia No pé das suas porcas, onde chega o teu corral? Carisma-nos a frente, não queres procurar-lo Mas cujo é precipitação no tempo do lado Pensa temporal, cola em casa e o sorriso final O signo é sagrado, os planos é solado O que é quando vivem? Conduídos privados Viva histórias que eu não há com dramas que só imaginam Vocês sabem qual foi o começo, eu sei Olha o que tal! Ah, 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 ah Yeah, yeah, ah, 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 ah 24 por 7, meu duvaluvas O vento de soltar as costas é mais uma enreluva Eu dou num 05, dos meus propoles A quem não há aqui e sai-se para um efeito de estufa Para quem se identifica, só relevante, ma man Por isso é que tanta gente critica Mas isso nem se explica, vamos famílio, vem primeiro Quem é que vai, quem é que vai, cara, bem que fica Se vocês têm amor pelo meu irmão, valeu, façam muito barulho neste tipo de momento Então é honesto, meu irmão, comigo assim, vai, vai, toda a gente, faz Eu quero ouvir dizer, oh, ah, vocês dizem, oh, ah, say, oh, ah, vocês dizem Say, oh, ah, vocês dizem, say, oh, ah, vocês dizem Say, oh, ah, vocês dizem, say, oh, ah, vocês dizem Say, oh, ah, vocês dizem Só mais uma no refrão, vai Preparai a Lisboa para acabarmos em grande este som É honesto, meu irmão, que ele não está aqui hoje, ele está em grande reconcerto Não sei quem gostava de estar aqui convosco esta noite Assim, vai E se ele tivesse aqui, ele dizia-vos que estes vão ser os melhores anos da vossa vida, meu irmão Lisboa, esse braço está em cima com o valet, bora Lá em cima, lá em cima Esse aqui também há braços, bora, esses braços estão em cima, bora Toda a gente Olha aí, olha aí A Bahia, a Bahia, a Bahia, a Bahia, a Bahia, a Bahia Toda a gente, bora Toda a gente Não tem expressão mais uma nuvem da consciência Não ser os melhores anos da tua existência Sejam inresc tota GNCA, é só problemas em vida com a intense Não tem expressão mais uma nena tua consciência Não ser os melhores anos da tua existência Sejam inresc tota GNCA, é só problemas em vida com a intense Yeah, cheers Sou a geração da noventa ala Insane in the brain Geração de rancho de Ivana e Kurt Cobain A adolescência entre Lisboa e Paris No tempo em que DJs ainda sabiam O que era o feminismo Mas hoje os puros estão a dar com o Ronaldo Escrevi o pé que é o meu sonho Vai ser igual ao que vale Horas antes de pegar a jovem do meu asfalto Em volta, bota fora, no momento que me disseram no palo Noventa é sério, sempre vens e quer Vou gravar com as páginas diante seca a sério Antes de estar despreto no vento Sempre a consumir, vocês se chulares Nem daqui de valer Sempre a tomar o bicho, nem de picho Sempre o tempo do Old Man, do Dizki No Dizki no Dizki no Dizki no Dizki Enquanto radicava duratórias Inline o skateboard Só não a descerem a tudo Nas nossas conversas, incrementávamos Lá sentares, por favor, uma fruta Com a grande desigência, até a ausência No histórico, os anteriores com a grizinha Não passam, histórias de ter ouvido Aos dois, o primeiro peixe Aos quins, o primeiro... Mai so Socialista Aos quins, o primeiro... Com a grande desigência Comem aos meus senhores ORP O que é isso que você ganha? É só o que você ganha. É o que você ganha. É o que você ganha. É o que você ganha. Obrigado, meu people. O que você ganha. Sei o que você ganha. O que você ganha. Que showreutter antes ainda. O que você ganha.